Salve, salve meus amigos! Estamos aqui novamente para preparar uma receita e hoje um clássico das fronteiras do estado do Rio Grande do Sul e dos nossos países vizinhos, dos hermanos Uruguai, Argentina e outros países que adoram consumir o chinchulim que nada mais é do que o intestino delgado do boi e eu farei hoje ele como se fosse uma brusqueta uma entrada diferente para você servir no teu churrasco e impressionar os teus amigos então confere, para isso vai precisar de chinchulim, batata, um limão, sal e queijo e nada mais! Vamos lá! Então tá meus amigos, receita super simples, mas como eu comentei para vocês, para mim aqui o difícil é fazer o simples bem feito então o que a gente vai fazer para essa brusqueta de chinchulim que eu estou chamando, que pode ser chamada de qualquer jeito nós vamos começar com casca mesmo, cortando as batatas em chips de batata não cozinhei ela nada, ela está crua e ela vai assim mesmo para a brasa beleza? Então cortem elas em camadas e a gente já disponibiliza elas aqui na brasa para ir dando uma corzinha nelas beleza? Então aqui 5 brusquetas já é o suficiente para a gente montar uma tábua bonita de aperitivo inicial feito a batata, colocada a batata na grelha, eu vou pegar e começar a manusear o meu chinchulim que é na verdade a nossa limpeza dele então o chinchulim ele vem assim, vem com todo o excesso de graxa e o que a gente vai ter que fazer é tirar esse excesso de graxa para facilitar o manuseio eu vou cortar ele aqui no meio, vou deixar esse aqui e vou fazer primeiro uma das partes então eu venho aqui, eu acho onde é que está o excesso de gordura e aí eu vou tirando o excesso primeiro para enxergar o que eu estou fazendo aqui então aqui, eu venho aqui e eu vou tirando esse excesso primeiro da gordura do chinchulim depois eu vejo se eu preciso tirar mais vocês vejam que ele vem com bastante excesso de gordura a gente vai tirando ela e aí, depois da gente tirar o excesso de gordura aqui eu vou tirar mais um laco isso aqui pode ajudar a limpar a parrija também é uma dica que já fica, os excessos de gordura então aqui, eu venho e começo a fazer as orelitas que vocês chamam, para a gente disponibilizar ali na grelha vou tirar um pouco mais do excesso, não tem porque ter tanta gordura nessa parte aqui e aí, aqui já está uma das orelitas não lavei ele nada, ele veio direto do frigorifo lembrando que existem diversas receitas, há quem marine o chinchulim há quem ferva ele em água e leite em partes iguais são técnicas de amaciar eles eu gosto da receita simples e rústica como eu comia lá em livramento, na fazenda do vô Heitor beleza, irmãos? então, vou só terminar aqui ele vai para a grelha em torno de 20 a 25 minutos até ele ficar douradinho, crocante, delícia para a gente fazer a nossa brusqueta de chinchulim então tá, meus amigos tirei o excesso de gordura aqui do meu chinchulim então agora eu vou posicionar as orelitas na minha parrija tá, tá, calmamente e assando olha como ela encolhe rapidamente, irmãos é importante não ficar mexendo depois ela então tá, irmãos estamos finalizando o nosso chinchulim quis trazer essa receita porque me lembra muito a minha cidade natal fronteira, livramento com riveira então a gente já passou aí por 20 a 25 minutos de cada lado chinchulim e a batata e está na hora da gente montar esse aperitivo que sem dúvida vai fazer sucesso no teu próximo churrasco vou tirar primeiro as batatas que já estão no grau estão bonitas para a gente montar essa brusqueta campeira e na outra tábua eu tiro os meus chinchulins bom, tá, irmãos chinchulim está pronto nossa batata está pronta eu vou inverter as tábuas aqui para montar básico nossas brusquetas aqui para fazer o magá no aperitivo de domingo vou colocar um queijinho nessas batatas na categoria e aí um pouquinho de sal que a batata não tinha sal com um pouquinho de adobo aproveito e põe um pouco no chinchulim e aí eu vou colocar aqui os chinchulins para fazer a nossa brusqueta de chinchulim com batatas olha que elegante aqui e agora finalizamos com um pouquinho de limão que fica uma categoria os chinchulins com um limãozinho é isso, irmãos então, irmãos, como é de praxe está aqui nossa tábua montada rico de um aperitivo diferente para tu fazer e como é de praxe eu sempre experimento olhem que beleza de brusqueta de chinchulim, irmãos crocante vê se tu escuta o barulho da crocância daí esplêndido como sempre digo como sempre digo como sempre digo é isso, irmãos, o barulho da crocância aí é isso, irmãos, o barulho da crocância aí é isso, irmãos, o barulho da crocância aí